Tá no ar mais um Americanas Compara, uma série de vídeos que te ajudam a conhecer, comparar e escolher o produto certo pra você arrasar. Vem com a gente! E pra quem precisa aparar os pelos com mais rapidez e praticidade, nada melhor do que encontrar o barbeador elétrico ideal. Aqui tem vários modelos que oferecem conforto, resistência e economia. Quer ver? Então já prepara o print e confira os melhores barbeadores elétricos pra você levar pra sua casa. O Philips OneBlade já chega inovando ao entregar um aparelho durável e à prova d'água. E com a sua flexibilidade, o modelo promete raspar, aparar e contornar a barba no seu jeitinho com eficiência e conforto. Esse aqui é incrivelmente multifuncional, galera! É o Mondial SuperGroom, conta com 10 acessórios em um único aparelho, incluindo aparadores e pentes ajustáveis até pra nariz e orelha. Além disso tudo, ele vem com uma base carregadora e bateria recarregável com uma autonomia pra 90 minutos. É incrível, né? Já o Philips AquaTouch é a escolha perfeita pra quem quer um aparelho portátil, fácil de limpar e com bateria super durável. Além disso, ele vem com um controle de bateria pra você acompanhar o nível de energia enquanto carrega. Simples, mas muito eficiente. Extremamente compacto e com autonomia de 1 hora de bateria, o Kemei KM 2024 pode ser levado na bolsa pra qualquer lugar e não vai te deixar na mão. Esse modelo recarregável arrasa na modelagem da barba e pode ser usado em até 1 hora longe dos fios. E o melhor, uma ótima relação custo-benefício. Com a funcionalidade de 7 produtos em 1, o Philco Shape se preocupa em deixar o processo de barbear ainda mais confortável e preciso pra sua pele. Ele conta com 3 conjuntos de lâminas que possuem cortes individuais e flutuantes, o que permite que seu barbear seja mais prático e prazeroso. E aí, já decidiu qual barbeador vai levar pra casa hoje? Aproveite o especial Beleza Americanas pra garantir os melhores produtos pra sua rotina de cuidados, nas lojas, no site e no app. Passou, cestou, arrasou! Chegamos ao fim de mais um Americanas Compara. Comente aqui quais produtos você quer que a gente traga e não deixe de curtir e acompanhar o canal, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho